e fala povo beleza seguinte vamos falar aí da nossa querida mendigo plus deluxe né daqui a pouco logo menos aí daqui uns meses vão fazer já um ano dessa merda e o que que a gente teve de bom nessa bosta aí pelo mesmo no meu ponto de vista resident evil director's cut que infelizmente não pode ser comprado né não sei eu já falei se isso aí é uma coisa bugada idiota que a capcom nem a sony deve ter percebido e até falar para vocês se no playstation 5 de vocês esse erro precisa alguém falou para mim que sim né mas enfim tivemos aí sai com um filter né a trilogia jogamos o seu fio ter um joguei ele após o resident evil director's cut né mesma época aproveitei um mês de serviço preço para isso que até falei para você vou assinar um mês para testar teve uma outra época que eu assinei mais um mês assim nem né tanto que eu joguei o estre que eu falei que compraria a mídia física dele quando saísse jogamos sai com o filter 2 depois jogamos mais resident evil director's cut a gente fez 100% uma série no canal de desse resident evil que mesmo não tendo troféu isso não impede de jogar né porque afinal sou um jogador de resident evil não é troféu que vai me impedir de jogar um joguinho né ainda mais desse naipe eu fico surpreso por isso não ter ocorrido né uma agora né no começo depois desse ano aí sai com o filter 3 e aí eu te pergunto te pergunto não vocês não me devem satisfação eu pergunto cadê o jogo sony assim eu não optaria pelo serviço dependente de serviço com algumas pessoas nada contra né também mas lembra que eu falei para vocês que dependendo eu escolheria a fazer os jogos que eu compraria da tal mendigo plus aí deluxe e a gente fica naquela assim mano se eu tivesse assinado um um ano e tivesse essa expectativa eu teria me fudido na moral eu tô aqui indignado até agora com a sony né porque os cara faz aquela toda aquela propaganda mano eu tô me vendo é porque não dá para mostrar agora porque né a sony como se processando aqui ó é eu tô esperando jogos nessa mendigo plus aí e para tentar mostrar que existe algum valor e nessa merda e não tem é penso eu seguinte serviços como nesse mendigo plus deluxe que você paga quase 60 pau o mês se você for jogar o mês porque quanto mais meses você assina mais barato fica né no caso um ano é compensa três meses seis meses caguei eu disse que eu optaria escolheria a dedo os jogos clássicos que eu jogaria e faria questão de comprá-los não foi o caso do resident evil 1 esse é confiante 1 2 e 3 para mim só falta comprar um né um jogo no serviço comprei o dois e fiz questão de comprar o três para não se dá serviço na moral não é digno não e seria muito bacana aí com a a konami voltando dos mortos por exemplo né que veio aí com seus os silent rios aí anunciados exclusividades temporárias e tudo mais que isso aí gerou uma revolta para o lado caixista e tudo mais mas foda-se né é com a konami assim como a capco a konami também andou de mãos dadas com a sony durante anos né e eu me pergunto porque um serviço desse né tipo não teria ainda quem sabe isso não acontece esse ano ou mais pra frente mas faz mas não faria muito sentido essa porcaria desse serviço aí ter silent rio 1 de play 1 né afinal silent rio começou no playstation também não é um cara que pega um hd edition hd collection homecoming em da opor e jogou no 360 e acha que tá ui arrasando eu até silent rio 1 play 1 aí no play 2 a gente já teve uma grande remessa de silent rio né o silent rio 2 silent rio 3 que inclusive as versões melhores são essas do que esse hd porco que eles têm desde o playstation 3 do xbox 360 e tem o silent rio 2 e 3 né tem o silent rio 4 que não é todo mundo que consegue jogar ele tem gente que tem dificuldade naquele jogo eu particularmente adoro aquele jogo excelente rio origens pensa cara são tanto jogos da franquia porque eu poderia estar jogando nesta merda desse serviço e ninguém faz ninguém mexe esses pauzinho não sei porque que a conami tem um feitiço tão grande de trazer apenas castelvânia só castelvânia se eu perceber que só cada um dos anos pra cá só castelvânia 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 silent rio nenhum por isso que tem que ter uns caixistas líderes caixistas aí que fala que não existe silent rio no playstation 4 né no caso no 4 né porque nos 50 é exclusivo temporário mas esqueceu que no playstation 3 no psp no ps vita playstation 1 playstation 2 silent rio sempre esteve presente e por uma invasão no playstation 4 ainda não tem nenhum a gente poderia contar com esses clássicos aí para quem jogou claro porque tem que começar a se importar com silent rio agora ou fingir que se importa só por causa do da exclusividade temporária para merda também né enfim são jogos aí que eu estaria até esperando jogar todos esses silent rio faz uma falta do caramba ter jogos como esse mas não só como silent rio como esse serviço de merda aí que tem tantos sonistas aí que idolatra tem gente que defende tem gente que reconheceu que não tem que defender porque sabe que é uma bosta é dino crisis 1 e 2 o 3 eu já não sei porque ninguém gosta do 3 o 3 não devia nem existir aquela merda parazite ev 1 parazite ev 2 também são bons jogos parazite ev aniversário que seria porque eu falo que é o parazite ev 3 que eu tive a oportunidade de jogar mas não joguei no psp né e falando em jogos de psp né não faço questão daquele book of memórias é aquele charter memórias que teve no playstation 2 teve o seu porte para o psp também é aquele megaman maverick hunter que era do psp também tem muito jogo bom bom lá mas se vocês abrirem o seu é só playstation store que não é o meu caso aqui porque essa bosta é meio bugado eu deixo assim mesmo não é meus jogos estão aí e vocês podem perceber também que tipo eles andam colocando uns joguinhos no mendigo plus deluxe eles querem que ser assim no serviço para jogar você aproveitar o jogo jogo do pinball por exemplo que raio de jogo de pinball esse mano que se importa tem uma eu vi agora que tem um um star wars aí também no mendigo plus ninguém pediu isso eu acho mesmo acho que os jogos que as pessoas mais pedem são jogos que aquele que a sony tá mais ignorando e eu falo para você seguindo raciocínio do ano passado eu falei para vocês eu assinei uns meses né um mês depois assinei o outro fiz isso pelo estreia fiz isso pelo residente fiz isso pelo residente duas vezes inclusive falei só pelo residente já tá valendo a pena pagar um meizinho aí vai não vale a pena cara a gente tá esperando aí tipo jogos bons eu mesmo tô aqui numa carência do cara aí de jogo eu me por não me importaria jogar jogo velho de play 1 mas não tem não tem eu tô achando que eu vou esperar o re4 remake você tem que lançar para jogar alguma coisa aqui decente eu falei eu tenho uma lista de jogos aqui que já deveria estar nessa porra desse mendigo plus agora fala para mim é isso aí que compete com o com o mendigo pés então o mendigo pés tem tem uma variedade superior a isso daí e outra não tô aqui para passar pano tô aqui para defender nada mas eu tô aqui para ser realista você líder sonista sonista psicopata que só defende marca você não que não joga aposta nenhuma você vai na id do cara o cara consegue arregar até para os exclusivos que ele defende o ano inteiro né porque que você nunca se manifesta para falar dessa bosta de serviço é inacreditável inacreditável a gente tem muito jogo aí de play 1 play 2 psp que são melhores que essas bosta aí que de exclusivo que eles lançam ultimamente tipo o flopspoken por exemplo nem joguei e acho que eu nem vou jogar ele algum dia porque tipo ele é deprimente eu não quero passar por uma por uma vergonha igual passei com death strand entendeu líder sonista defendendo aí é gote o cara nem comprou o jogo eu comprei o jogo platinei o jogo e a mídia física tá aqui e falar em mídia física né as mídia física tá tudo ali ó é cara é um desabafo que eu tô fazendo porque é tipo na moral medigo plus aqui o deluxe que né deluxe ele tem um peso na frase algo superior algo melhor mas é uma mesma merda é a mesma merda o propósito do serviço é reviver de clássicos os caras só ressuscita a bosta aqui só ressuscita merda e ainda tem gente que defende essa porra desse serviço eu tô tentando encontrar um motivo é deprimente cara é deprimente eu acho que o cara do pc que tem emulador ele é muito mais feliz muito mais feliz que a gente óbvio não tira o mérito da meritocracia do cara não mas enfim se tem algum jogo aí que vocês estejam esperando e que vocês acham que não vai aparecer nesta merda porque tipo foi o que eu falei se aparecer jogo no meu interesse eu faço questão de comprar mas não vou assinar serviço pra quê pra mim ficar me iludindo enfim esse aqui era um vídeo eu sou desabato a gente resolve fazer um vídeo pra falar dessa merda desse medigo plus que daqui a pouco ele vai fazer daqui a pouco vai fazer um ano e não trouxe isso nem isso aqui de felicidade nem isso aqui de sorriso pelo menos pra mim eu sei que tem gente aí que nem comemorou o medigo plus mas nem joga ele tá ali pra ganhar pra resgatar o a esmola dele de todo mês já que ele tem um serviço o cara que mantém a assinatura ele resgata a esmola dele todo mês né as vezes a esmola que ele tá comemorando eu tenho ele aqui em mídia física né eu fiquei imaginando o cara tá comemorando um jogo que foi dado um jogo que foi lançado em 2014 tá sendo dado agora WTF mas enfim gente é só sobre isso que eu ia falar mesmo deixem nos comentários aí se vocês estão esperando a franquia Silent Hill Playstation 1 2 PSP virem pro Bendigo Plus vocês acham que vão vir Parasite Evil Dino Crisis Dino Crisis perdão até mesmo mais jogos da franquia Resident Evil Resident Evil 2, 3 até aquela porca daquele Survival que eu também não tô entendendo o lado da Capcom eu não tô entendendo a Capcom e a Konami são duas indústrias nojo lógico cadelas e eu tô achando até estranho eles não ter né dado as mãos pra Sony assim vai lá vamos lançar os nossos jogos de franquia de peso aqui no Mendigo Plus aí sim eu acho que nem isso né a Sony não tem acho que ela não tem capacidade de motivar ninguém assim nessa bosta é isso que eu penso é mesmo então é isso gente só um desabafo mesmo aí pra você que fica defendendo essa bosta desse serviço beleza valeu aí até a próxima aí talvez tenha live falou